Mais uma questão do exame discursivo da UERJ 2018, segunda fase do vestibular. Antes de iniciarmos, pedirei que façam a inscrição ao nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho e claro, pedirei que curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Vamos lá! O retângulo PQRS é formado por seis quadrados cujos lados medem dois centímetros. O triângulo ABC em seu interior possui os vértices definidos pela intersecção das diagonais de três desses quadrados, conforme ilustra a figura. Então, olha só, o ponto C, o ponto B e o ponto A são os centros dos quadradinhos, tudo bem? Eles são os centros, isso vai ser fundamental para resolvermos a questão. Determine a área do triângulo ABC tomando como unidade a área de um quadrado de lado igual a dois centímetros. Para resolvermos o problema, vamos observar o seguinte, nós falamos que os vértices estão nos centros dos quadradinhos, tá certo? O centro do quadrado marca uma divisão na metade dos lados do quadrado. Então, por exemplo, se eu prolongar um pouquinho para cá e eu quiser medir, por exemplo, essa distância verdinha aqui, se o quadrado tem dois centímetros, ela só pode ter metade, então ela tem um centímetro, tudo bem? Ótimo! Isso é importante, isso é muito importante para a gente resolver o problema. Agora, olha só, eu esquematizei aqui o problema mesmo que nós vamos resolver e é o seguinte, eu quero calcular a área desse triângulo azul. Para isso, eu vou calcular a área desse triângulo todo, que é a junção do azul claro com o verde escuro. E eu aqui represento como laranja. Mas para eu fazer essa conta, eu preciso fazer subtração de áreas. E precisarei descobrir as medidas dos lados desses dois triângulos. Então, como eu disse, essa parte vale um centímetro, certo? Essa parte tem um centímetro, nós acabamos de ver. Pelo mesmo critério, a gente projeta esse centro desse quadradinho aqui, o vértice A, no centro deste outro quadradinho aqui, porque os centros são todos alinhados, está vendo? O C e o B também são os centros dos quadrados aqui. Então, aqui, que eu vou chamar de A linha, só pode ser também um centro, agora, do quadrado de baixo aqui. Portanto, eu tenho uma ferramenta para fazer a conta, para medir aqui os lados. Então, aqui a gente sabe que também tem um centímetro. Então, olha só que interessante. Essa altura desse triângulo verde aqui, também, consequentemente, do triângulo todo, ela tem, quanto? Dois centímetros. Um mais um. Bom, eu disse o seguinte, o centro A, a linha B e C, eles têm a vantagem de dividir as dimensões do quadrado na metade. Seja a dimensão vertical, que nós acabamos de fazer, que é a altura, seja a dimensão horizontal. Então, aqui a dimensão horizontal, o quadrado tem dois centímetros, e aqui tem um centímetro. Bom, aqui é a mesma coisa, é a metade do segundo quadrado. Então, aqui tem um centímetro. E olha só, aqui também, um centímetro, e aqui também, um centímetro. É o mesmo critério. Com isso, eu já consigo fazer algumas continhas. Mas, falando do nosso triângulo verde escuro, o que nós obtivemos aqui? Nós sabemos que aqui tem dois centímetros de altura, e aqui, dois centímetros de comprimento. E mais uma informação, como aqui é um prolongamento do centro do quadrado de cima para o centro do quadrado de baixo, e o C, B e o A linha, que é o centro do quadrado de baixo, eles todos estão alinhados, e isso aqui é a altura do triângulo, só podemos ter um triângulo retângulo. Então, a área de um triângulo retângulo é muito simples, certo? A área é cateto vezes cateto, dividido por 2. Então, é 2 vezes 2 sobre 2. Isso aqui dá exatamente 2 centímetros quadrados, tá certo? Então, nós temos aqui 2 centímetros quadrados de área para esse triângulo aqui. Bom, e o triângulo laranja? É o mesmo critério, só que a gente volta aqui na figura e observamos o seguinte. Qual é o comprimento total agora? 1 mais 1 mais 1 mais 1, é 4. Então, essa parte aqui tem 4 centímetros, e isso aqui continua tendo 2, certo? 2 centímetros. Muito bem. É um triângulo retângulo também. Qual que é a área do triângulo laranja aqui? Eu vou chamar de triângulo 2. Bom, a área é a mesma coisa. 2 vezes o 4, dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que 4 centímetros quadrados. Então, eu tenho o triângulo total, laranja, que é a soma do triângulo azul e do triângulo verde, e eu tenho a área do triângulo verde. Portanto, eu tenho a área do triângulo azul. A área do triângulo, o que eu vou chamar de AT, a área do triângulo final aqui, total, enfim, não interessa aqui, vai ser exatamente a área do triângulo 2, que é o laranja, ou seja menos a área do triângulo 1, que é o verde escuro. Qual que é a primeira área? 4 centímetros quadrados. E a segunda é 2 centímetros quadrados. Portanto, a área aqui azulzinha equivale a 2 centímetros quadrados. Mas, atenção, a pergunta é em relação à unidade da área de um quadrado de lado 2 centímetros. Então, a gente precisa saber quanto que é a área de um quadrado de lado 2 centímetros. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, 2 vezes 2, que é 4 centímetros quadrados, porque aqui dá 2 centímetros. Então, quanto que isso aqui representa de uma unidade dessa área? Uma unidade, vamos fazer aqui, uma unidade equivale a 4 centímetros quadrados. Não sei quantas unidades x equivalem a 2 centímetros quadrados. Eu faço a regra de 3, a multiplicação em cruz. Vou fazer do outro lado aqui. Você vê que isso aqui é 2 vezes 1 é igual a 4x. Então, x é igual a metade da unidade de um quadrado de lado igual a 2. Então, a resposta não é 2 centímetros quadrados. A resposta final é metade da unidade de área de um quadrado de lado igual a 2 centímetros. Essa é a resposta final. Espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Peço novamente que curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. E se inscrevam no canal ativando as notificações, clicando no sininho. Bons estudos e até mais. E se inscrevam no canal. 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 E se inscrevam no canal.